Essa teoria surgiu em um dos comentários recentes que eu recebo aqui no canal, e ela diz o seguinte, pra você monetizar o seu canal, você precisa de três vídeos que furem a bolha. Eu juro que eu tentei buscar o comentário pra colocar aqui na tela, e olha que eu respondi esse comentário, mas eu simplesmente não consegui achar. Eu não sei se a pessoa excluiu, ou se eu desaprendi a buscar os comentários aqui, mas eu juro que eu tentei. Mas a ideia dessa teoria eu achei muito interessante. Um canal só precisa de três vídeos pra poder monetizar aqui no YouTube. Até que ponto isso faz sentido, e até que ponto isso é simples ou fácil de fazer? Eu adoro falar sobre essas teorias aqui no canal, não é a primeira que eu trago, então pega o seu café e vamos ver o que é que é verdade nisso tudo. Vamos começar falando se essa teoria faz de fato algum sentido, né? Ela fala que são três vídeos que acabam monetizando o canal. Os três vídeos que furam a bolha, e deixam essas horas assistidas muito mais fáceis de serem atingidas. Só que ela não explica muito bem como é que funcionam os outros vídeos, quer dizer, tudo que você postou, que não fazem parte desses três vídeos campeões, desses três vídeos que furaram a bolha do seu canal. Como é que esses vídeos ficam nessa história? Eles não contam em nada? A gente esquece que eles existem lá? Essa parte ficou um pouco confusa pra mim. Mas assim, é super possível disso acontecer. A gente pode ter três vídeos no canal, que eles tragam todos os inscritos, e todas as horas que a gente precisa pra monetizar o nosso canal, né? A gente consegue fazer isso super tranquilamente. Não significa que é o mais comum, não significa que todo mundo precise disso pra monetizar o canal. Quando você para pra analisar, e eu não sei se você tem um vídeo desse, um vídeo campeão no seu canal, mas isso é verdade. Um vídeo que fura a bolha, um vídeo que vai melhor, normalmente ele traz mais horas assistidas, mais visualizações, e mais inscritos. É o normal de acontecer. Só que a minha questão de transformar isso numa teoria, de dizer que isso é o que acontece na maioria dos casos, é que eu acho um pouco forçado. Então sim, é possível que vídeos campeões no seu canal, que vídeos que furem a bolha, tragam muito mais resultado pra você. Eu vou mostrar no YouTube Studio, eu tenho outros canais pra poder te mostrar isso aqui, mas assim, não dá pra gente dizer que é algo que acontece sempre, que você precisa ir em busca desses três vídeos, sabe? Isso pra mim não faz sentido nenhum. Eu não sei muito bem de onde foi que surgiu essa teoria, mas é um assunto que eu curto trazer aqui pro canal, essa não é a primeira teoria, eu já trouxe aqui algumas outras, a mais famosa delas é a teoria das seis horas dos shorts. Então assim, é algo que eu curto ver se realmente tem fundamento, se realmente é algo que a gente pode buscar, correr atrás, ou se é melhor esquecer isso. Mas se eu voltar pro meu ponto aqui, a questão é que a gente poderia extrapolar isso pra várias outras coisas. Será que eu consigo pensar nos canais que conseguem 100 mil inscritos em um ano e que isso poderia virar uma teoria? Quer dizer que se em um ano eu não conseguir meus 100 mil, eu nunca vou ganhar o Play de Prata? Outra coisa que eu posso fazer também é pensar nos requisitos de horas da monetização, né? Nas 4 mil horas ou nas 3 mil horas. Se eu não conseguir juntar esse requisito em um ano e eu começo a perder as minhas horas, será que isso pode também ser considerado uma teoria? Eu nunca vou conseguir monetizar porque eu não consegui em um ano e a maioria dos canais conseguem em um ano. Criar esse tipo de teoria dessa forma, eu acho raso demais. No meu canal de culinária, por exemplo, isso foi muito mais agressivo. Foi um vídeo que trouxe basicamente todos os inscritos e todas as horas que eu precisava pra monetizar o meu canal. Então eu poderia também criar essa teoria do vídeo campeão que monetiza, só que na verdade não foi estratégia nenhuma, foi pura sorte. Tanto que depois de monetizar o meu canal, eu demorei mais de um ano pra poder sacar os primeiros 100 dólares. Pois é, como não teve estratégia e todos os outros vídeos funcionavam muito pior do que esse vídeo campeão que tem lá no meu canal até hoje, eu não conseguia fazer disso algo sustentável, algo rentável. Então não é uma estratégia que eu considere legal. Já nesse canal aqui foi o contrário. Quase todos os vídeos conseguiram contribuir pras horas, pros inscritos, inclusive as lives que eu fazia aqui. Mas a vantagem disso é que dois meses depois de conseguir entrar pro programa de parcerias, eu já tava sacando dinheiro aqui do YouTube. Então era muito comum eu sacar dinheiro todos os meses. No início do canal, às vezes, eu precisava de dois meses pra juntar os 100 dólares, mas você consegue ver a diferença brutal que é esse canal daqui, que não teve esse vídeo campeão e vários ruins. Como eu conseguia sacar mais dinheiro? Como esse canal ficou mais saudável? Aí sim, é uma estratégia que vale a pena você pensar pro seu canal. Por isso que eu acho legal de ter contato com outros canais, ou até de ter outros canais pra poder exatamente provar que esse tipo de teoria não funciona tão bem. E mesmo que você aplique no seu canal e consiga, qual é a consequência? Qual é o resultado? É algo legal? É algo que você consegue tirar algum proveito disso? Ou simplesmente você acumulou horas, acumulou inscritos e não consegue fazer nada mais com isso? Sempre que você ouvir ou ler uma teoria dessas, se pergunte primeiro se ela faz sentido. Se é algo que, de fato, quando você aplicar, você consegue tirar algum resultado disso depois. Senão você vai acabar investindo o seu tempo. Eu não sei se você tem muito tempo ou não pra investir no YouTube, mas assim, investir tempo acaba sendo caro, além de você colocar uma expectativa numa teoria, numa estratégia que é furada. Então assim, é muito legal a gente ver muita coisa por aí, mas cuidado. Antes de você aplicar no seu canal, pensa direitinho se isso faz algum sentido de fato. Talvez você consiga monetizar o seu canal com três vídeos, mas eu do fundo do coração desejo que você tenha vários vídeos que funcionem do que simplesmente três vídeos funcionando e todos os outros mortos, flopados. Porque eu garanto a você que na hora que você entrar para o programa de parcerias, ter vários vídeos funcionando para o seu canal, trazendo inscritos, visualizações e juntando dinheiro vai funcionar bem melhor para você do que ter esses três vídeos maravilhosos e todos os outros flopados. Vou aproveitar e deixar para você aqui na tela final uma aula gratuita de análise de thumbnail que é o processo que eu uso quando eu faço as análises aqui, tanto em live, quanto nas consultorias. E aí vai deixar você com um olhar mais crítico em relação às suas próprias thumbnails para conseguir mais cliques e mais horas assistidas para os seus vídeos. Se não, só me resta desejar para você muito sucesso de verdade e a gente se vê no próximo vídeo.